Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês mais um sistema tático que nós estamos sempre apresentando aqui no nosso canal do YouTube. O sistema tático 541, que foi utilizado pela Costa Rica na Copa do Mundo e teve muito sucesso. É um sistema que agora, a partir de agora, vou mostrar para vocês no nosso computador. Sistema de jogo 541. Nós vamos falar agora um pouco sobre as características individuais de cada posição e também das vantagens e desvantagens. Esse é um sistema tático onde, como a linha defensiva com cinco defensores, na verdade são dois laterais com três zagueiros, um centralizado e dois mais abertos, para fechar todos os corredores com possibilidade de infiltração ou até mesmo cortando linhas de passe das equipes adversárias. Na verdade, esse é um sistema aqui muito, mas muito defensivo, onde se joga sempre em bloco baixo, bloco baixo, nessa condição, ou um pouco bloco médio, adiantando só um pouco mais as linhas de meio campo e colocando um bloco médio, colocando o jogo um pouco mais intermediária a intermediária. E você pode adiantar um pouco esses jogadores para que faça uma apreensão no meio campo, onde se bloqueia muito essa situação de pressão ao adversário, principalmente quando essa bola é centralizada. Existe uma característica que, nesse momento onde essa bola é colocada pelo corredor lateral, o lateral do lado da bola é ele que faz uma pressão juntamente com o meia atacante, ou extrema, que faz essa pressão juntamente com esse lateral, na condição de tentar recuperar a aposta de bola. Esses dois laterais precisam ter uma boa velocidade, uma boa condição de recuperação. Eles são basicamente com característica mais defensiva, precisam ter boa antecipação de jogada, também ter bom passe também, para poder minuciar esses atacantes, esses meias, que vão sempre fazer esses corredores, no momento que está sem a bola. Quando recupera-se uma bola, esse lateral tem que ter condições de poder também se aproximar desse meia, desse atacante, na verdade, esse meia atacante, um pouco mais à frente para tentar fazer uma saída em velocidade, fazer uma transição ofensiva muito rápida. Os zagueiros precisam ter uma boa condição de fechar, o entendimento de fechar as linhas, boa condição de cortar linha de passe, antecipação, zagueiros altos com boas bolas aéreas, que tenham condições de fazer uma boa bola aérea, um bom cabeceio. Precisa também ter uma noção de cobertura, e também entender que os fechamentos dos corredores são mais importantes nessa questão, nesse sistema defensivo, nesse sistema 5-4-1. Esses dois meias, os dois volantes, forte marcação pelo meio, para fazer uma proteção muito grande nessa linha defensiva. E esses dois jogadores, que são os mais abertos nessa linha de 4 aqui, nessa condição defensiva, esses dois jogadores precisam ter uma boa noção também de cobertura, saber dobrar a marcação e velocidade para poder, quando essa bola for recuperada, ele poder ter essa velocidade para usar os lados do campo, tanto um lado quanto o outro. Esse atacante precisa ser um atacante de força, ele precisa ser um atacante que consiga segurar a bola, ele consiga fazer com que tenha o desafogo nessa condição, principalmente quando você está trabalhando na defensiva, estando trabalhando em linha, em bloco baixo, a linha defensiva em bloco baixo. Esse atacante é muito importante para segurar essa bola, tentar segurar essa bola um pouco mais à frente, que seja o desafogo, principalmente caindo pelos lados, não facilitando a vida dos zagueiros, caindo pelas diagonais para receber uma bola. Principalmente essa bola, se estiverem em um dos corredores, ou no direito ou esquerdo, se estiverem no direito, ele se posiciona um pouco mais à frente para fazer a profundidade, segurar a bola e esperar a aproximação dos meios, dos meio-campistas. Tanto do lado quanto do outro, fazendo essa parte de profundidade. Então esse jogador precisa também ter um bom cabeceio para poder escorar a chegada desses jogadores em velocidade, quando essa bola é feita uma bola longa, ele ter um bom cabeceio e principalmente saber trabalhar pivô, para poder nessa condição desse lado defensivo 5-4-1, sair em velocidade e fazer uma transição ofensiva. Vantagens desse sistema tático 5-4-1? É um sistema que é muito defensivo, ele fecha muitos corredores e fica com um bloco muito sólido defensivamente, principalmente que ele não desconfigura a linha e com o meio-campo pressionando sempre a bola, com a ajuda também dos volantes e dos dois extremos de velocidade, ajudando muito na marcação. Outra vantagem é que existem muita aproximação pelos lados, fechando muito os corredores. Fica muito congestionado, congestiona os corredores, tanto os laterais como também os centrais. Desvantagem desse sistema é que você fica com muita pouca possibilidade de atacar o adversário, porque esse atacante vai ficar totalmente isolado na frente, ele não tem uma ajuda. Se não tiver uma aproximação rápida dos meio-campistas, ele vai receber essa bola e ele não vai ter com quem compartilhar, com quem fazer uma tabela, comprar uma saída de velocidade ou fazer um pivô girando. Se não tiver, por exemplo, esses jogadores com um pouco mais de velocidade, esse atacante vai ficar muito isolado, ele vai jogar sozinho lá na frente e sem o apoio de ninguém lá na frente. Essa é uma desvantagem. A outra desvantagem é que jogando contra equipes com mais posse de bola, a desvantagem é que você vai ficar sempre na condição de entregar a bola para o adversário. O risco é muito maior, porque você deixando a posse de bola para o adversário, o risco de você ser surpreendido, principalmente pelos lados do campo, é muito maior. Porque se você deixar a posse de bola para o adversário, é ele que vai editar o jogo, é ele que vai comandar as ações do jogo. Então, nesse sistema 5-4-1, essa é a desvantagem desse sistema. É um sistema onde se foi utilizado nas primeiras vezes na Copa de 2018, pela equipe da Costa Rica, foi utilizada. Na Copa de 2014 também, já teve algumas equipes utilizando já esse sistema tático. E num próximo vídeo eu vou mostrar para vocês o sistema tático, também com linha de 5, mas 5-3 meio-campistas e 2 atacantes, que foi utilizado na Bélgica no último campeonato mundial de 2018 na Rússia. Então, são essas particularidades, as características individuais e também as vantagens e desvantagens desse sistema 5-4-1. Agora que você já tem mais um sistema tático, que nós acabamos de mostrar para vocês aqui no nosso canal do YouTube, eu só quero fazer um convite para que você se inscreva nesse canal, para que você possa receber as notificações de outros vídeos que nós sempre estamos publicando aqui no nosso canal do YouTube. Te vejo numa próxima oportunidade e espero que você se inscreva no nosso canal. Até a próxima!